Se você não tá sabendo como recuperar a senha Hotmail Outlook Live, porque esqueceu a senha e não lembra mais das opções de recuperação, assista até o final sem perder nenhum segundo que esse vídeo é pra você. Abre o seu navegador Google Chrome, vai digitar bem assim, Hotmail, esse primeiro resultado Outlook, e aqui você vai clicar em entrar, talvez apareça algumas contas que você já tenha criado aí, você vai clicar aqui embaixo, use outra conta, e aqui você vai colocar a sua conta Hotmail que você quer recuperar, e vai clicar em próximo, então você vai clicar aqui, esqueceu a senha, agora vai sugerir opções de estar enviando um código de redefinição de senha, mas vamos dizer, se você não está com esse e-mail, o número de telefone que apareça, você vai clicar aqui, não tenho nenhuma, aí você vai cair nessa janela aqui, aonde você vai ter que preencher esse formulário, e aqui aparece, para qual conta da Microsoft você está tentando retornar, nessa próxima janela aqui vai aparecer o e-mail que você está tentando recuperar, e abaixo vai colocar um e-mail atual que você tem acesso para estar recebendo o código, e aí você preenche essas letras, ou clica em áudio, e vai digitando uma palavra por vez, e clica em próximo, então vou fazer aqui o procedimento e já volto, já preenchi todo o formulário aqui, colocando o e-mail que eu quero receber o código, preenchi essas letras aqui embaixo, também, e vou clicar em próximo, aí chega essa mensagem aqui, dizendo que foi enviado um código, então vou lá no e-mail agora, já estou no e-mail aqui, vou clicar aqui em cima da mensagem, aqui está o código, eu vou copiar o código aqui, e vou voltar lá na janela anterior, vou colar esse código aqui, e vou clicar em verificar, e aqui aparece essa mensagem nessa próxima janela, se possível, responda estas perguntas a partir de um dispositivo, em um local que você usou anteriormente, que é o meu caso, com essa conta, nas páginas seguintes, responda o máximo de perguntas que conseguir, se você não souber uma resposta, apenas tente seu melhor palpite, então eu vou responder aqui tudo isso aqui e já volto, após preencher todo esse cadastro, eu vou passar uma dica para vocês, você vai colocar o CEP atual agora, não o anterior, o CEP é onde você está morando agora, com essa informação já merece até o seu like, e você se inscreva no canal, e depois você clica aqui em próximo, e aqui agora você, obrigatoriamente, tem que responder algumas coisas, responder o máximo de coisas que você sabe aqui, como eu tenho muitas informações em minha conta, provavelmente eu consiga recuperar, no final vocês vão saber, então aqui eles estão pedindo, outras senhas que você usou para esta conta, por uma caixa de texto, então você coloca a primeira aqui, coloca a segunda aqui, após inserir esta senha, você responde estas três perguntas, se você usou anteriormente, algum dos tipos de produto da Microsoft, abaixo da sua conta, marque todas as opções, e se você já adquiriu algo da Microsoft, anteriormente, como software, dispositivo, assinatura, vou preencher todos estes campos aqui, e cai próximo, aqui apareceu estas informações, que eles vão enviar um e-mail em 24 horas, então agora nós estamos no e-mail mais uma vez, clica neste link, vou optar por Chrome, e aqui você vai inserir o e-mail que você quer recuperar, já inseri o meu e-mail aqui, vou clicar em próximo, e agora aqui você vai redefinir a sua nova senha, após criar sua senha, repetir aqui embaixo, você clica em próximo, e aí vai exibir esta notificação, informações de segurança atualizada, resumo do que você concluiu, sua senha foi alterada, eu vou clicar em entrar, usei outra conta, vou inserir mais uma vez o e-mail, cliquei em próximo, e aqui eu vou colocar a minha nova senha, após você colocar a sua nova senha, você clica em entrar, aparece esta notificação, se você quer continuar conectado, no meu caso, eu nunca deixo a conta conectada, eu clico em não, ou você pode optar por sim, eu vou clicar em não, no meu caso, eu vou deixar dessa forma mesmo, vou deixar um vídeo aqui nos cards, que é o complemento deste, Hotmail Outlook Live, apoie o canal, clicando no botão valeu, e fazendo uma pequena contribuição, e se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, que ainda não é inscrito, ative também o sininho de notificações, e até o próximo vídeo, fui, valeu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.